Estamos no outubro rosa, mês de conscientização sobre o diagnóstico do câncer de mama. Por ano, são registrados cerca de 66 mil casos no país. Enfrentar a doença é difícil. Além de preocupações com a saúde, também surgem problemas financeiros. Mas a legislação brasileira tem uma série de direitos para auxiliar os pacientes. Em 2018, a Sônia descobriu o câncer de mama triplo negativo, um dos subtipos mais agressivos da doença. O tratamento foi rápido, mas a preocupação dela passou a ser outra, a do imposto de renda. Eu estava muito fragilizada. E quando me negaram um direito que é meu, que é a insinção de imposto de renda, eu fiquei tão magoada. Eu fui a MUC lá, eu fui muito bem recebida. Teve todo um acolhimento e a doutora Ana Paula, então ela me explicou todos os meus direitos. Quando a saúde é abalada, é como se o rumo da vida tomasse uma outra direção. Com o diagnóstico do câncer, não é diferente. Na descoberta da doença, a falta de informações pode ser algo prejudicial, já que o desconhecimento do que prevê a legislação é algo dominante. É que as pessoas diagnosticadas com câncer de qualquer tipo têm direitos assegurados, como o FGTS e outros serviços. Mas antes de fazer a solicitação, é preciso buscar ajuda. Apoio oferecido também pela AMUC. Hoje a AMUC conta com uma assessoria jurídica. Temos uma cartilha de direcionamento desses pacientes, né? Mas muitas vezes a pessoa, quando ela recebe o diagnóstico, ela leva um choque tão grande que ela muitas vezes não consegue nem entender, interpretar aquela informação. Então é bom ela buscar um advogado, pode nos procurar aqui na AMUC. Quando o paciente desconhece seus direitos ou eles são negados, o Ministério Público é a ponte para o cumprimento da legislação. Por exemplo, se a Secretaria de Saúde não consegue resolver a demanda, é necessário buscar a promotoria de justiça da região. A legislação é ampla, é genérica para diversas modalidades de câncer. A câncer atinge também os direitos sociais e o FGTS, um deles, né? O diagnóstico do câncer, ele faz com que gere o direito para a mulher ou para o homem portador de sacar o FGTS. Assim como, por exemplo, as pessoas que têm um financiamento pelo sistema financeiro de habitação. O câncer, ele gera direito a acionar o seguro, no caso de uma invalidez total ou permanente, para que haja uma quitação desse financiamento. A lei dos 60 dias garante às pessoas com câncer de mama que o tratamento seja iniciado nesse período, de dois meses. Já o diagnóstico para casos suspeitos precisa ser ofertado em 30 dias. Há também a lei da reconstrução mamária, em que a paciente que retirou uma ou duas mamas tem o direito ao procedimento pelo SUS quando a saúde estiver em dia. Outra lei, de 2018, prevê que trabalhadores com câncer podem se ausentar do trabalho por até três dias. Isso a cada 12 meses para fazer exames preventivos. Neste ano, a lei da mamografia foi ampliada e mulheres na puberdade, independentemente da idade, já podem fazer o exame, para que os casos diagnosticados sejam tratados e as pacientes acolhidas. Assim como aconteceu com a Sônia. Eu quero retribuir o carinho que eu tive, as informações que eu tive, né? Então, eu acho que a MUC é muito importante nessa fase em que a gente está tão fragilizada. Então, eu acho que a gente está tão fragilizada. Então, eu acho que a gente está tão fragilizada.